Bem, estamos aqui no Resort Costa do Sauípe, mais precisamente na Alamar, em 20 de março de 2017. É legal passar para vocês as impressões que tivemos sobre o hotel, sobre o Resort. São várias alas, nós estamos aqui na Alamar, existe a ala terra, a ala água, a ala premium e mais algumas outras alas. O interessante da Alamar, que nós vimos aqui, é que bem ao lado tem o Sauípe Kit. Então, tem a ver com criança, é legal porque você já pode deixar seus filhos ali. Tem monitores das 9 da manhã até as 10 da noite. Desculpa, das 9 da manhã até as 10 da noite. Então, com um pequeno intervalinho, das 5 horas, os recreadores param para ter um descanso, mas voltam às 7 horas e vão até as 10 horas da noite. Isso com monitores, você entrega a sua criança lá ao seu filho e fica tranquilo. Outra situação interessante também é da Alamar. A Alamar é a única das alas que tem o bar molhado. Então, você vai chegar na piscina, ali na piscina, você vai estar diretamente no bar. Então, aqueles que adquiriram o All Inclusive, você vai estar direto na piscina e direto no bar, ali com a atenção de duas ou três pessoas servindo você. Agora, as impressões negativas, que tivemos impressões negativas, claro, o custo-benefício do hotel é muito bom. O preço cobrado em relação aos outros resorts aqui de perto, Grand Paladium, o Iberstar, é muito mais baixo. Então, o custo-benefício é legal. Agora, as impressões negativas foram realmente. É um resort muito antigo, as instalações. Claro, não deixa desresar, mas existem algumas situações que você vê que é uma instalação antiga. Mas isso até você pode relevar. Claro, existem alguns hóspedes que vão reclamar. Mas o que foi mais negativo mesmo foi em relação à comida. Primeiro, eu acho que a gente não se adaptou muito bem por causa que não havia tempero. A gente vai na Bahia, o tempero vai ter problema. Não, aqui não existe tempero. Então, você não consegue ter sal, uma pimenta, mas não tem. Então, isso vem até diretamente na mesa que você está sentando para tomar café da manhã, ou jantar, ou almoço. Você tem ali na mesa sal e pimenta do reino. Então, o que nós sentimos muito foi essa situação. Então, no terceiro ou quarto dia, nós já estávamos assim. Não queríamos mais saber da comida. A gente estava comendo basicamente a pizza, tanto na janta quanto no almoço. Mas, tirando isso, é um local muito bom. O custo-benefício vale a pena. O atendimento foi muito bem atendido por toda a equipe. A equipe é sempre muito atenciosa. Então, a recriação foi muito legal. Os recriadores sempre muito esforços com jogos, que trouxeram entretenimento todo o tempo aqui, tanto na piscina quanto fora da piscina. Foi muito interessante. Eu acho que a nota, tendo uma visão geral, a nota do posto de saúde aqui na Alamarjo que nós tivemos foi uns sete e meio. Acho que a comida podia melhorar. A questão dos temperos aí, a gente não se adaptou muito bem, não. Mas, eu acho que era isso que tinha que passar para vocês. Valeu.